Olha, o povo de paciência não está aguentando mais não, hein? O povo convive há mais de uma década com ruas espuracadas, esgoto a céu aberto. Está difícil demais ter reportagem, vamos ver. Todos os dias, a Carla e o Pablo, de 11 anos, precisam passar por um verdadeiro desafio para conseguir chegar até a escola do menino, que fica em paciência na zona oeste do Rio. Além do risco de queda, a falta de calçadas adequadas, de asfalto e os buracos pelo caminho dificultam a mobilidade do Pablo. Todo dia é isso aqui que você está vendo, né? Tanto para ele ir, quando eu deixo ele brincar lá em cima, porque eu não deixo, ou quando a gente retornou para poder ir na rua, em qualquer lugar. Para ir para o colégio, para ir para o hospital, ele tem necessidade especial. Isso, é isso aqui todo dia que você está vendo. E não dá nem para fugir do esgoto, porque a gente, em determinado momento do caminho para voltar para a sua casa, tem que passar pelo esgoto, não tem o que fazer. Além da dificuldade de entrar e sair de casa, o Pablo ainda tem problemas de saúde que pioram devido ao contato direto com o esgoto. Eu fico preocupada, porque aí eu não consigo botar a mão, aí se eu comer alguma coisa, não consigo, principalmente se eu estiver mais velho, tipo assim, com 13 anos, 14 anos, eu vim aqui querendo passar, tiver esse esgoto ainda, botar a mão, aí eu esqueço, aí eu boto a mão, aí eu fico doente. Esse médico dermatologista alerta para os riscos de contato com água contaminada, como acontece com os moradores do bairro Pitouco. Em relação ao contato com a pele, é muito comum a presença de alergias, irritações por substâncias químicas contidas na água não tratada. E também na pele pode haver infecções por fungos, bactérias, vírus, que causam lesões na pele relacionadas a esses micro-organismos. Vale lembrar também que normalmente quem mora perto de água não tratada, esgoto, normalmente essa água é parada. Isso propicia o crescimento dos mosquitos, que são vetores, transmissores das doenças que a gente conhece bem, como dengue, zika e chikungunya. Esse descaso não afeta somente a Carla e o Pablo. Por aqui, os moradores do bairro Pitouco se sentem largados à própria sorte. O Nicolas tem sete meses, há três meses ele operou o coração e vive nessa condição aqui de esgoto a céu aberto. Ele, além de outras crianças aqui no Pitouco, precisariam de um cuidado especial para não deixar nenhuma bactéria oportunista, mas não é o que a gente vê. Não, é essa situação difícil aí que já foi passada para vocês. Tem o Nicolas, tem a minha filha, que tem quatro anos, também é cardiopata, não tem condições de deixar no portão. Mesmo ela não estando no portão, apareceu várias bolinhas de alergia, de micose. Só que a gente vive nessas condições. A gente nem leva mais em clínica da família, porque na verdade a gente já sabe até o que passar nas crianças. Pisar nessa água contaminada, conviver com insetos e falta de saneamento já virou rotina. E, infelizmente, o morador precisou se adaptar a essa dura e triste realidade. Dona Lúcia Helena da Silva tem 63 anos e mora na rua há mais de 30. Ela costuma usar de banco uma caixa de esgoto entupida. Segundo a dona Lúcia, a situação na rua sempre foi desse jeito. Sempre esse esgoto está assim. Às vezes, eu costumo até entrar dentro da casa das pessoas e invadir até o vaso. Sai água até pelo vaso de esgoto. É uma coisa horrível. E quando chove, o que já é ruim, fica muito pior. A rua vira um mar de esgoto. Quando chove é pior. Eu não tenho como eu passar por aqui quando chove, porque eu moro ali depois da praça. E a água que escorre da chuva e do morro vem descendo, vem arrastando tudo. Sem definir uma data, a Secretaria de Infraestrutura informou que essa região está contemplada no programa Bairro Maravilha. Mas que são necessários ainda trâmites administrativos para que as obras comecem. Porém, quem mora aqui afirma que há dois anos essa promessa já tinha sido feita. Só que nunca foi cumprida. O estudo queria que passasse asfalto, botasse manilha aqui na rua, acabasse com isso aqui, que é muita bactéria para as crianças, para os adultos, para todo mundo, né? Que isso aqui não é vida para ninguém, entendeu? Não é vida para ninguém. A gente não mora no meio do asfalto, a gente mora nessa imundícia aqui. Isso aqui é uma imundícia. E aí E aí